Carro zero por pouco mais de R$ 20 mil? Graças às mudanças no IPI, com esse dinheiro já está para comprar um popular novinho para botar na garagem. E o Ford Ka 1.0 acabou tornando-se o mais barato do mercado. Ótimo, porque a praticidade é a grande sacada desse pequenino, principalmente no meio urbano. Como mede menos de 4 metros, encara o tráfego pesado numa boa e se acomoda em vagas apertadas. Aliás, a versão única de duas portas já remete para isso. Bom espaço para dois na frente e um banco traseiro de cortesia para até três, com pouco espaço. A praia dele é a cidade. Mas nem tudo é uma maravilha. O estepe continua aqui, ó. Difícil de tirar e sempre sujo, ainda dá mole para ser roubado. Pelo menos o Ka 1.0 capricha um pouco mais nos acessórios. Vem com espelhos de cortesia nos para-sóis, controle remoto para abrir portas e porta-malas, travas elétricas e contagios. E se sobrar uma graninha, você pode dar uma incrementada, como neste. Claro que não precisa exagerar com rodas em liga leve ou piscas nos retrovisores. Mas é possível pensar em airbags e direção hidráulica. O interior é igual em todas as versões. Com bons materiais, é bem arrumadinho. Agora, se você está pensando em colocar um ar-condicionado, fique esperto. Ele acaba sendo um vilão. Claro que é um item legal de conforto. Só que ao ser ligado, ele rouba potência e prejudica esse desempenho razoável que o motorzinho de um litro permite e você vê aí. Como aconteceu com o que testamos. E haja paciência em subidas. Detalhe que também se reflete no consumo. Ou seja, se comparado a outros carros da categoria, as médias de 6,7 km por litro de etanol e 9,3 de gasolina deveriam ser melhores. No restante, o K mantém as boas qualidades de sempre. Posição de dirigir, direção precisa e engates suaves. A suspensão faz o trabalho correto quando o assunto é conforto ao rodar e estabilidade. Mas em freadas de emergência, sente-se a falta do sistema ABS. Equipamento que não deveria faltar. Pelo menos, como opcional. Tá aí. Não é nenhum Mustang, mas é moderninho e agrada muita gente. E pelo que está custando, é uma boa pedida para começar a vida de dono de carro zero. Então vamos saber as notas do boletim do K. Desempenho 5, consumo 6, segurança 6, estabilidade 8, acabamento 8, espaço interno 6, porta-malas 5. Em relação, custo-benefício 9. O Ford K 1.0 Flex, mais barato, custa a partir de R$ 21.240. O Emílio avaliou o modelo com todos os opcionais, que sai por R$ 27.650. Tá querendo saber mais? É só visitar o nosso site, brum.com.br barra TV.